Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, hoje eu vou trazer um serviço aqui De ultima equipe soroivente, nome do serviço é Rockets vs Instanjects, beleza? Vai ser muita zueira, vai ser muito da hora cara, confita aí galera lá do Facebook né, Mais o pessoal aí, da própria Rockstar mesmo que tava jogando aí, na própria Rockstar não, Quem deram né, jogaram sujo pro pessoal da Rockstar, mas o pessoal já tava no jogo mesmo, E isso aí mano, bora lá, vou mandar um salve pro cara aí, tá peraí, placa de líder do estatística, Ah não tem como ver o nome do jogador né, então deixa, bom mas vou falar aí do Will, Acho que o Will Daddy tá aí, e o Douglas Games BR, beleza? Os jogadores lá tão, que é do grupo do Facebook, tão aí jogando comigo, beleza? O resto aí é tudo o jogador já tava, já tava aí já, a bola lá então, vai ser muita zueira, Eu já vi esse serviço aqui, inúmeras vezes velho, gosto bastante de jogar velho, Esse serviço aqui, é muito da hora mesmo, então vamo lá, Não buga não velho, Ih, já começamos de roquetão mano, já começamos de roquetão já, Vamos lá, vamos lá, tenta mirar aqui, mirar, metade das miras, beleza? Os caras vindo lá já, Nossa, nada bem, vai fazer isso aí que tá ali ó, nossa pegaram velho, Vamos lá, ah, mataram velho, Meu Deus, Fica tão agressivo mesmo, Nossa, por cima já? Nossa velho, nem vi, hein, Mas é um muro, Nossa, tá um delayzinho aqui velho, ô, Aí, Travando hard, hein, Travando agora não, Ali, Nossa, pegou, pegou, Sai de mim, Otário, Ah, pegou, Sai de mim velho, Que isso velho, O cara se jogou, O que eu tô te falando? Aqui, Ah, o cara fez zigue-zague, Da mãe, Taz de mim, Ih, rapaz, Tem que ficar olhando ali, Ah, não, não, Isso, Acho que o cara ia parar aqui em cima velho, Vai ser mó ruim, Acertaram velho, É 3 contra 3 né, Só um, só dois morreram, Entraram oito no serviço, Ó, Mudaram o cara atrás velho, Sabia que tinha muito problema, Subir no mapa, Vamos lá velho, Cadê o maluco, Passar ali ó, 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 Quase, Nossa, Sai de mim, O cara parou aqui em cima, Ó, O carro branco vindo na minha direção mano, Ah, Olha de novo cara, What the hell, Vamos lá, Dá pra sair né, Pegou, Pegou velho, Nossa, Pegou, Nasci certinho, Ah, Estouraram, Levaram amigo, Não, Eu vou, Não, Eu vou não, Nossa, Eu vi o Deryl que não eu vou, Ah, Vamos ganhar gente, Vamos ganhar essa rodada, Nossa, No alto, Ah, Mentira que roubaram minha kill velho, O Deryl roubou de novo, De novo minha kill velho, O que foi velho, Ah, Nossa, É ruim que rampa aqui velho, Tá louco, É só falta ele só né, É só falta ele, Vamos esperar, Voltar, Não adianta tirar, Ele vir pra lá não velho, Se bem os caras no mundo de mira velho, Isso é louco, Acabou, Estouraram ele, Isso aí, Não peguei ninguém, Mas consegui acertar os dois velho, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá galera, Agora de insurgent velho, Isso aí é mó insano hein, Vamos lá, Vamos lá, Vou pegar essa aqui da frente não, Acho que ele pode mirar a RPG dali já ó, Vamos lá, Vamos lá, Ó, Tá, Vou pegar uma pressãozinha aqui, Se bem que não precisa de muito né, Mas, Vai aqui ó, Viguezagueando filho, Pega, Pega, Nossa, Levei um eu acho, Ah, Não levei mano, É lag, Merda, Vai levar, Sai daí ó, Nossa, Foi lag mano, DV com lag, Ai não hein, Errei, Vai vai vai, Tá daí mano, O cara tá a pé, Vai ser burro velho, Vai morrer, Nossa, O cara tá a pé cara, Deu sorte, Que eles viram ali pra, Esquerda, Não é mais, Vamo lá, Tem alguém aqui? Não é nada, Ah, Como eu estava de costa velho, Porque a, Porra, Peter anda na esquerda mano, Nossa, Agora eu pego mano, Ah, Nossa, Véi, Quase que eu peguei, O maluco, Véi, O maluco pra roupa do velho, Do, 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 Do dinheiro sujo ali velho, Caceta do caspetão, Agora eu vou mano, Agora eu pego mano, Agora eu pego mano, Agora eu pego mano, Só vai filho, Ah, Tem que trocar o carro, Ah, Trocar nada velho, Vamo lá, Vai trocar o que ó, Ah, Falei erradão, Que isso velho, Pirueto que eu dei, Vamo lá trocar, Se não tem mais carro, Nem isso aqui mesmo, Ele já era trocado né, Marrom aqui, Agora vai mano, Beleza, Nossa, Acertaram velho, Vamo pro filho da mãe, Vai, Valeu, Ah, Nem vi, Eu tava pensando na rampa, Olha só, Se mais um mirasse meio, Já era ali, Trocar aqui de novo, Sai velho, Rosinha entra por ele de novo, Vamo ganhar velho, Isso ai, O que a gente tá ganhando, Isso aqui tá explodido né, Tá ousado já, Tá ousado já, Mas mesmo assim ganhamos já, Os caras conseguiram levar, Mas é isso ai velho, Vamo lá, O Douglas velho, O Douglas levou de novo, Ah na primeira foi o Will né, Agora foi o Douglas, Vamo lá velho, Pego roquetão velho, Esperou o taru vim, Pego roquetão velho, Esperou o taru vim, Aqui ó, Quase acertei velho, Acertei, Nossa, Moleque não acertei, Tem, Tem gente mirar atrás, Tem gente mirar atrás, Não, Rampou não, Rampou de novo, Passou direto, Tá, Malucos vim por ali, Tá, Malucos vim por ali, A outro lá velho, Ai, Nossa, Quase querem me matar agora, Olha, Malucos vim por ali, Malucos vim por ali, Acertei, Acertei, De novo velho, Olha o malucos vim de lá, É o malucos lá para trás, Nossa, mataram o amarelinho Aí Aí no chão Ah, que droga, mano Morei demais Olha lá, aproveitar esse cara e ficar caído ali, ó Mataram Não, que vacilo, hein Eu fui rolar pro lado, só que ele acabou o RPG Que merda, hein Ah, que droga, velho Que bom, também tem Olha o Dogon, velho Na verdade, levou mais um Isso aí Nossa, dei mole ali Não sei pra que eu fiz isso Vamos lá, então Beleza, vamos lá Rodada número 4, uma penúltima rodada agora Vamos amassar os caras de novo, velho Nossa, até agora eu tô Remanhando passado aqui, velho Você é louco Vamos lá Vamos lá Pô, nossa, sempre é o lado errado, cara Acho que tô achando que tô spawnando no lado 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 lá direito Ah, tô viajando Ah, se eu fosse um pouquinho mais alto, hein Já era um Obrigado Vou pegar um aqui Ah, fui muito lento Vai embora, cara Fique zagueando Fica calar comenta, hein Acho que ela foi pra... Foda Nossa Sai daí, ó O maluco já cometeu o suicídio, já, hein. Falta um. Nossa, velho, pode diminuir aqui, velho. A gente vai ganhar todas as rodadas? Sério mesmo, velho? O maluco tá na esquerda. Ah, ele tá esquivando toda hora, velho. Nossa, só vi um negócio passando na minha orelha. Tá, eu grito que distraí, mano. A gente tá em quatro ainda, velho. Tipo, tem que vir um pela frente e por trás. Ah, já foi, ó. Tem que vir um pela frente e outro por trás. Tem que vir um se distrair. Na mesma hora, velho. O maluco já saiu já, velho. Como assim? Desfocou o time deles. Eu não matei ninguém até agora, velho. Mas também não morri, velho. Eu fui que me matei naquela hora. Tá, vamo lá. Última guarda do Rocket. Tem que ver a história na placa. Uma coisa perversa. Perversa. Stair. Não sei se isso não. Vamo lá. Primeiro aqui já, ó. Com certeza o cara vai passar de quase... Ah, o cara não tá rampando? Ah, cadê ele? Tá lá ainda. Ah, tem ninguém ali ainda, velho. Vai com o maluquinho por trás, hein. Tô maluco dando a volta no mapa, ó. Ah, já destruíram um, já, mano. Tô maluco ali, ó. Na esquina. Tem RPG nele, velho. Nossa, nem vi, velho. Nossa, cai não. Você é louco. Acabou o RPG. Mas aqui tá muito travado. Tem que tomar cuidado, velho. Ele pode travar e eu tô dando um passo aqui sem querer. Acho quatro aqui ainda. Olha lá, olha lá. Acertei, velho. O cara até cambaleou, velho. Vou acertar aqui, ó. Quase acertei. Fui direto. Nossa, tem um maluco ali na esquina, por quê, velho? Nossa, não ganhamos nada a ver. Tem um maluco ali, cara. Acho que não deu aquela... Que isso a gente resolve. Mano, já acabou, já, velho. Acabei de pegar o... Abulho. Mano, agora tem que me agir ao mirar nesse cara que já acabou. Mas o outro maluco já desistiu, velho. O outro maluco já desistiu, velho. Acabou. Acabou. O nosso time cometeu suicídio, velho. Vamo lá, velho. Vamo lá, velho. Parece que cometeu um suicídio por quê, velho? A gente vai conseguir lá pegar ele? Tá fazendo de bobo. Ó, ele vindo lá. Ah, passou direto. Vamo lá, velho. Vamo lá, velho. Vamo lá, velho. Acertei, velho. Nossa. Mas o cara não explode, velho. O cara tá uma hora com esse sangue de vermelho ali, velho. Ó, meu Deus vai matar mais um. Agora é certo, velho. Ah, de novo. Me errei. Pega ali embaixo. O que deve fazer, hein? O cara tá ali. Nossa. Pronto. Mas bom, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do game de lavada aí. 5x0, velho. 5 rodadas a 0. Nossa. 31 mil. Por mais que eu tenha repetido o serviço, eu tô ganhando muito RP, muito dinheiro, velho. É. Acho que na primeira vez que eu joguei, eu ganhei 42 mil, eu acho. Eu ganhei 5 rodadas, né? Ah, bom. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like favorito. Se você quiser mais vídeos de GTA, comenta aí o que você achou do serviço. E é isso. É nóis. Valeu. Falou. E até a próxima. Fui.